Índia, seja bem vinda, Kemi minha querida amiga, muito obrigado pela presença, seja bem vindo, aproveitem! Waiting for you to hear my song, Waiting for you to come along, Waiting for you to tell me what went wrong, This is the strangest life I've ever, Niklaus, welcome! Can't you feel it, now that spring has known, That it's time to live in the scattered sun? Waiting for the sun, Waiting for the sun, Waiting for the sun, Waiting for the sun, Música Leme, Pri, Welcome, sejam bem-vindos, vamos relembrar Geraldo Vandré, esse cara fugiu do Brasil à toa. Música Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos a fome Em grandes plantações Pelas ruas marchando Indecisos cordões Ainda fazem da flor Seu mais forte refrão E acreditam nas flores Vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Música Sarangue, Welcome! Há soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos, de armas na mão Nos quartéis lhes ensinam, uma antiga lição De morrer pela pátria e viver sem razão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, campos, construções Somos todos soldados, armados ou não Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não é saber Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar 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 Vem, vamos embora, que esperar